Olá, no vídeo de hoje eu vou falar como se livrar das preocupações e da ansiedade. Esse tema é muito importante porque a gente sabe que as nossas preocupações elas podem aumentar a nossa ansiedade e lidar com as preocupações, se livrar delas é um meio muito eficaz de ter mais saúde, disposição, bem-estar e equilíbrio emocional. Eu vou falar como que as preocupações acontecem, quais são as características dessas preocupações mais nocivas e quando você pode fazer um plano para se livrar dessas preocupações e também da ansiedade. Em primeiro lugar, é muito importante que a gente tenha noção de que preocupar-se é importante, faz parte da nossa natureza humana, faz parte de nós conseguirmos fazer planejamentos para o futuro. Então, quando você se preocupa, é claro que você está articulando uma série de pensamentos, de emoções, de experiências para atingir um foco, um objetivo e solucionar um problema. A questão é quando a preocupação vira um problema, quando de repente eu deixo o foco da preocupação na solução de problemas e eu começo a focar a preocupação na ruminação de pensamentos destrutivos, negativos, catastróficos e que me bloqueiam totalmente. Às vezes, acho que até já aconteceu com você, de você ficar com o intestino preso. Tem várias pessoas que relatam, olha, eu não vou ao banheiro há dias ou há semanas, até um mês, dois meses. Ou seja, essa tensão muscular causada pela ansiedade trava o seu intestino e muitas vezes pode ser que você esteja preocupado com alguma coisa na sua vida. Preocupado com alguma doença, preocupado, claro, com a pandemia. A gente não pode deixar de falar dessa tragédia que nós estamos vivendo. Hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador. Então, que a gente possa comemorar aí a nossa vitória, as nossas lutas diárias para a sobrevivência e também o nosso sentimento aí em relação às perdas das vidas que são milhares aqui no Brasil. E isso nos preocupa, né? Agora, é claro que isso muitas vezes é difícil de sair da minha mente, da minha cabeça, da sua mente. É claro que será que eu vou pegar Covid? Será que eu vou ser entubado? Será que eu vou adoecer? Será que os meus entes queridos, meus parentes, vizinhos, amigos, conhecidos vão morrer, não é? Acredito que você, assim como eu, já tenha alguma pessoa conhecida do seu círculo e já tenha pegado Covid e também já tenha morrido. Isso, claro, que traz preocupações para a gente. E é louvável, é saudável, porque nós somos seres humanos e nos preocupamos uns com os outros. Isso é muito bacana, a famosa empatia. Agora, é muito importante que você tenha a separação entre uma preocupação que ela é focada na solução de problemas. Então, pensar sobre o futuro, você planejar uma aposentadoria ou ter renda ou como você vai na sua felícia e ter condições econômicas para sobreviver são preocupações legítimas e que merecem um planejamento, merecem uma atenção, merece você realmente se preocupar e buscar uma solução de problemas. Outra coisa é você, muitas vezes, usar a preocupação para não resolver o problema. Ela é uma preocupação que fica na sua cabeça, te atormentando, sem parar, noite, dia, dia e noite. E aí, como você pode se livrar dessas preocupações que, na verdade, elas são excessivas e causam mais ansiedade? Primeiro, vamos tratar dessa preocupação que é focada na solução. O que você precisa fazer para se preocupar e buscar uma solução para os seus problemas, para os seus objetivos? Em primeiro lugar, é você listar qual é o objetivo que você vai focar. Muitas vezes nós pensamos aqui, ah, preciso resolver um problema financeiro, meu problema com meu marido, com minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos ou com o meu trabalho. Eu tenho tanta coisa para pensar que eu fico até doido ou doida, não é? Eu acho que a gente tem essa vivência, essa experiência. E aí começa você realmente a entender que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não dá para resolver todos os problemas de imediato. Aquela famosa máxima de que, ah, eu sou multitarefa, eu dou conta de fazer tudo, eu lavo, passo, cozincho, leio, estou no telefone, estou na internet. Isso, na verdade, é uma grande ilusão. A gente sabe que a neurociência mostra que o cérebro humano não dá conta dessa multitarefa. O que você faz é mudar rapidamente o foco entre várias tarefas do seu dia a dia. Então, você tem a ilusão de fazer multitarefas, mas, na verdade, você está fazendo uma tarefa de cada vez, trocando rapidamente o seu foco. E isso gera mais cansaço, não é? É claro que aqui a gente vive numa sociedade extremamente tecnológica e fica muito difícil você, de repente, parar de usar o celular enquanto está assistindo um filme ou vendo uma novela, a gente faz isso mesmo. Mas o que eu quero indicar para você é, gradativamente, pouco a pouco, você vai focar em áreas específicas, em problemas específicos e, muitas vezes, em um problema só. Esse já é um grande treino para você fazer. Ah, eu preciso resolver o meu problema no trabalho e eu preciso cuidar do meu filho. O que eu vou fazer primeiro? E aí que vale a pena a questão da ordem das prioridades, você entender o que é foco para você nesse momento aqui, agora. Muitas vezes, eu lembro que quando minha filha tinha 3, 4 anos, eu estava fazendo trabalho em casa e aí ela queria brincar comigo. E eu um pouco incomodado porque eu tinha que fazer o trabalho e eu tinha que brincar com ela também, porque se tinha esse dever, ele é pesado sobre a gente. Mas um amigo falou para mim assim, Paulo, sua filha nunca vai ter 3 anos novamente, nunca vai ter 3 ou 4 anos. Esse momento é agora. Não dá para esperar passar, porque se você não brincar com ela agora com 3, 4 anos, você não vai ter esse momento mais. Eu acho que isso é um bom exemplo de qual que é a prioridade que eu vou dar na minha tarefa. É claro que o trabalho é importante, é claro que ganhar dinheiro é fundamental, mas muitas vezes a vida do seu filho ou a sua vida, ela muitas vezes tem mais valor, mais importância do que talvez um foco numa atividade de trabalho naquele momento. E aí essas escolhas são difíceis, mas elas são cruciais, elas são fundamentais para você se livrar das preocupações, porque uma vez que você escolheu, você precisa ir fundo naquela escolha e evitar ficar voltando ao passado. Ah, e se eu tivesse feito aquela escolha e se eu tivesse feito um outro caminho? Claro que teria sido diferente, mas a vida é cheia de escolhas, de ganhos, de perdas. Nós temos que ter maturidade, sabedoria para dar conta dessas frustrações. Nós não vamos ter tudo. O ser humano não pode ter tudo ao mesmo tempo. E isso que é o nosso desafio de estar mudando essa mania que a gente tem de querer ter tudo. E isso é impossível, né? Então, definir esse seu foco, esse seu problema que você vai atacar, parece fácil, mas não é. E é disso que a gente vai conversar também nesse vídeo. É importante você pensar que você falar um pouquinho, escrever os seus problemas, faz uma lista daquilo que você quer trabalhar e muitas vezes você verificar que alguns problemas que você vive, eles não são só seus, eles são da humanidade, eles são do planeta, eles são do grupo social. E por que isso é importante? Porque nós, como seres humanos, precisamos dessa sensação de humanidade, de estarmos juntos fazendo parte de um grupo. Então, muitas vezes, o problema que você quer atacar e resolver não é só seu. Por isso eu falo, gente, vai aqui nos comentários do canal, perceba o que as pessoas estão falando, porque um problema que você comente aqui ajuda outras pessoas. E aproveita, se você ainda não assinou o meu canal, assina aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias, às 20 horas. Então, queridos, nesse momento é fundamental você definir, escolher qual problema que você quer resolver primeiro. No caso aqui da ansiedade, se esse é um sintoma da ansiedade, você quer resolver, você quer ficar livre desses problemas, das preocupações, então vamos focar nessa resolução de problemas. E aí você perguntar, olha, como que ele está te afetando esse problema específico? E você veja que aqui agora, nessa escolha de qual que é o problema atacar, é um treino que você faz no seguinte sentido. Você não vai pensar em outra coisa. Ah, por exemplo, eu quero resolver meu problema no emprego. Ai, meu Deus, eu tenho meu problema na família, com meu marido, com minha esposa, eu queria resolver isso. Esquece, né? Nesse momento agora, você pode tirar aí uma hora, uma hora e meia, ou 40 minutos, ou 50, para você se dedicar a esse problema que você quer a solução dele. E aí, esse momento, ainda que outras ideias venham na sua cabeça, outras preocupações, você vai treinar o seu cérebro, treinar a sua atitude para falar assim, o seguinte, olha, peraí, agora não é hora de eu pensar na minha filha, no meu filho, no meu marido, na minha esposa, eu vou focar no minha tarefa do trabalho. E aí, dedicar 50 minutos, uma hora e meia. Passou isso, esse tempo, pronto. Aí você pode, talvez, colocar outras questões, né? Ou, se é o momento de você trabalhar os conflitos familiares, então, foca nesses conflitos familiares durante uma hora, uma hora e meia. Isso é fundamental, porque você não pode atacar tudo de uma vez, né? Só esse exercício de escolher um problema já é um grande passo para você diminuir e se livrar da preocupação e da ansiedade também, porque você está ali focado. E aí, o que você pode fazer é pensar o seguinte, se esse problema fosse uma figura, um símbolo, ou um animal, um bicho, um desenho, ou uma imagem de algum filme, uma novela, qual seria ele? Vou imaginar aí que algumas pessoas falam da ansiedade como se ela fosse uma mão invisível apertando o meu peito. Eu me sinto sufocado, eu sinto um sintoma da ansiedade, um frio na barriga, um incômodo na barriga, às vezes, né? Parece que a barriga está tremendo, assim. É como se eu tivesse um navio em alto mar. Então, isso me gera um desconforto, uma sensação ruim. E não passa, né? E muitas pessoas aqui no canal, como você sabe nos comentários, falam desse incômodo, desse sintoma físico da ansiedade, que gera tanto transtorno, né? E aí, esse nome, você nomear esse problema, já eu sei. O que é esse incômodo no abdômen, essa diarreia, ou essa fraqueza nas pernas, ou essa dor no peito, né? E aí, você pode nomeá-lo, você pode simbolizá-lo. E isso já é um grande passo para você começar a procurar uma solução específica para ele. E aí, o que eu sempre digo aqui no canal, quando você entra em contato com os sintomas da ansiedade, com essa sua preocupação, você está explorando os detalhes dessa sensação, conhecendo mais com curiosidade o que realmente está acontecendo no seu corpo, na sua mente, no seu espírito. Esse movimento de explorar em detalhes, ele já te ajuda muito a diminuir a preocupação, porque é como se você tivesse colocado o problema fora de você um pouco. E isso alivia a tensão que você tem interna colocada no problema. O foco agora no problema, seja um conflito familiar, um conflito no trabalho, ou uma tarefa que você quer fazer, tenta desenhar, escrever, qual que é o impacto desse problema na sua vida. Como que ele te afeta na vida pessoal, profissional, nos relacionamentos familiares, emotivos, afetivos. E aí, quais são os detalhes desse problema. Então, está vendo que quando você coloca esse problema num papel, você coloca, você detalha sobre esse problema, quais são os impactos que eles estão desempenhando em você, você distancia um pouco dele. Esse distanciamento já é uma diminuição da dor, da intensidade, da preocupação excessiva com o problema. Porque você coloca ele num papel. E a neurociência fala que se eu escrevo à mão mesmo, uma carta para mim, ou sobre os meus problemas, eu alivio um pouco o estresse. Só de você descarregar no papel a mão, já te dá um alívio aí dessa preocupação excessiva. Então, fica a dica. Escolha o problema, detalhe sobre esse problema, o que você gostaria de resolver, como ele impacta a sua vida, que símbolo que ele representa para você. Coloca aqui nos comentários, coloca para a gente ver como você tem, qual o problema que você tem enfrentado. E aqui são muitos comentários sobre a ansiedade. E pensa um pouquinho, como você pode construir uma agenda, uma forma de você se livrar da ansiedade, dessa preocupação que te leva a tanta ansiedade. Uma vez que você definiu o problema, você detalhou, você destrinchou o que está acontecendo com você, seja no âmbito familiar, profissional, pessoal, ou nos sintomas da ansiedade, vale a pena então agora você pensar o seguinte, lembra da sua história passada e como que você enfrentou problemas anteriores, similares ou diferentes, qual força que você teve para passar por essas dificuldades, quais critérios você utilizou, como que você conseguiu vencer algumas lutas que você teve no passado que todos nós, seres humanos, tivemos, né? E temos ainda muita coisa para lutar. Nesse sentido, você lembrando ali, você vai ter o seguinte, alguns recursos internos seus que naquele momento funcionaram e que provavelmente funcionam hoje também. Então, por exemplo, você de repente se viu sozinho numa cidade grande, eu lembro uma vez eu mudei para São Paulo, morei em São Paulo cinco anos. E quando eu cheguei em São Paulo, não conhecia nada. Eu estava no meio da Avenida Paulista sem saber o que era para a direita, o que tinha para a esquerda, para a frente e para trás. E ali, com a minha curiosidade, eu fui aos poucos, gradativamente, conhecendo a cidade, vencendo aí os obstáculos, né? Então, eu sei que naquela época, a minha curiosidade, a minha... uma característica minha que é de arriscar, isso eu tenho até hoje. E isso é um ponto forte meu que pode me ajudar em futuros obstáculos, em futuros momentos que eu possa viver de maior pressão da minha vida, né? Entende, gente? Então, assim, é como se você lembrasse na sua história de vida como que você venceu obstáculos, qual a característica sua naquele momento e aí você possa aplicá-lo nos dias atuais. E vale a pena você pensar o seguinte, é... Você sabia desses recursos? Na época, como você descobriu? Como que você conseguiu aplicar esses recursos? Seus recursos que eu estou falando são características internas suas mesmas para resolver esse problema? O que você fez que deu certo? O que você fez que não deu certo? E aí pega o que deu certo e aí você vai criar realmente uma alternativa de solução para esse problema específico. Uma outra técnica que eu gostaria que você pensasse é... Pense em uma pessoa que realmente é do seu apoio, que ali, nesse momento, ele te dá realmente a mão, né? Se você perguntasse o seguinte, o que você acha que essa pessoa vê em você? Nas coisas que você fez ou faz? ou o que faz com que ela acredite em você? Acredite nisso, né? E se a gente perguntasse para essa pessoa qual foi a situação mais difícil que ela acha que você conseguiu superar, qual que ela diria? Escreve aí para a gente. Dá uma pausa aqui no vídeo. Pega papel e caneta. Escreve para mim. Ou no comentário aqui. Coloca para a gente aqui. O que você acha que ela... Por que você acha que essa pessoa escolheria uma situação que ela te conhece, que ela sabe que você passou, para comentar com você, né? E quem que estava presente no momento, nesse momento, quais outras pessoas estavam? Quais outras coisas, outros eventos colaboraram para que você conseguisse superar esse obstáculo? E como que você acredita que você influenciou alguém ou alguém te influenciou, né? Se essa pessoa que você influenciou ou te influenciou estivesse aqui agora, o que ela falaria para você? Por que eu estou falando isso? A importância dos laços afetivos que nós temos com as pessoas. Então, nesse momento aí que você tem, nesse momento, muitas vezes, da ansiedade, sintoma da ansiedade, contar com as pessoas é fundamental. Esses laços de amor, de afeto e de presença, de vencer obstáculos, é fundamental para te ajudar e aliviar e você se livrar das preocupações nesses. E outra coisa importante é com quem você contou naquela época? Quais pessoas foram? Quais conjuntos de apoios na família, parentes, amigos, vizinhos que você teve? Por que? Essa corrente de apoio ela também é importante para nós. Lembra que eu falei no início? Nós, seres humanos, somos seres de sociais, seres de grupo, então nós precisamos do apoio uns dos outros. E de repente, você pode mobilizar alguém ao seu redor que vai te ajudar a resolver esse problema. Por isso aqui que eu falo sempre a nossa comunidade aqui, essa rede de apoio, essa rede de contatos, porque às vezes você ouve a opinião, o comentário, você lê um comentário de um assinante aqui e te dá um clique, você fala, opa, não é mesmo que eu posso ir por esse caminho? Por isso que nosso apoio de relacionamentos é tão importante, tão fundamental e eu prezo muito por isso e eu espero que você comente aqui a sua opinião, a sua dúvida, a sua dor, a sua necessidade, o seu sofrimento, porque com certeza o seu comentário ajuda muitas outras. É fundamental você pensar o que que todo esse recurso, esse trabalho, te leva no futuro. como que você vai poder trabalhar melhor, viver melhor, relacionar-se melhor, trabalhando essa resolução de problemas. Eu digo sempre que não é fácil, é um passo a passo, é um procedimento que você pode fazer gradativo e que aos poucos vai trazer benefícios para você, mas não é de uma hora para a outra. Mas nesse tempo que você dedicou uma hora, uma hora e meia a resolver esse problema, lembra, o que nós queremos aqui não é uma solução muitas vezes fácil ou uma solução imediata. Nós estamos trabalhando aqui nessa uma hora que você focou é em você destrinchar o problema e criar outras alternativas. Nós estamos trabalhando aqui nessa uma hora que você focou é em você destrinchar o problema e criar outras alternativas. Então o que é fundamental é que você não fique preocupado em encontrar soluções. Nesse momento aqui da ansiedade, por exemplo, os sintomas da ansiedade que nós estamos trabalhando, não se preocupe em ficar livre do problema agora. O que você vai trabalhar é ficar livre dessa preocupação. À medida que você aumenta as suas alternativas de solução, à medida que você busca compreender-se melhor, detalhar os problemas, criar uma imagem para esse problema e viver nesse momento, viver num foco específico, quando você faz isso, você já está criando uma solução para a preocupação e para a ansiedade. Porque muito da nossa preocupação é o que eu vou fazer no futuro. E quando você foca no presente, isso te traz grande alívio e com certeza contribui para a sua vida e para a sua saúde como um todo e os sintomas da ansiedade pouco a pouco, gradativamente, eles vão se dissolvendo e você vai encontrar outras soluções mais viáveis para você. Então comente aqui as suas descobertas, como você fez esse exercício, quais problemas você tem enfrentado, quais são os recursos, o que você tem de forte que você venceu obstáculos lá atrás. Isso é muito importante aqui para a comunidade, para a nossa rede de apoio. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. E é um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço o acompanhamento, vocês assinarem o canal e estarem juntos aqui comigo nessa jornada. Um grande beijo, até o próximo vídeo.